A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O senhor Sebastião Manuel Garcia, presidente da Câmara Municipal de Caldas, encaminhando moção de apoio dessa Casa Legislativa à criação da CPI da Mineração por essa Assembleia. A senhora Marília Carvalho de Mello, diretora-geral da Gerência de Monitoramento Hidrometeorológico e de eventos críticos do IGAM, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.897. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a a aprovação de proposições da comissão. Recebidos os requerimentos da deputada Marília Campos, requerendo audiência pública para debater o processo de renovação de licenciamento ambiental da empresa Ecovital, no município de Sarzedo, recebido requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, para que seja realizada visita às indústrias nucleares do Brasil, no município de Caldas. Recebido requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, para que seja oficiado ao senhor governador do Estado, Zema, e o secretário estadual de Meio Ambiente, na pessoa do senhor Germano, solicitação de informações acerca das atividades realizadas pelas indústrias nucleares do Brasil no município de Caldas, e os monitoramentos relativos a essas atividades. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja oficiada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, na pessoa do seu presidente, e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, também na pessoa do seu presidente, bem como seja oficiada a Agência Internacional de Energia Atômica, na pessoa do seu chefe de departamento de cooperação técnica da Divisão da América Latina e Caribe, Raul Ramírez Garcia, sobre o andamento da fiscalização e o resultado das avaliações atuais e os impactos das atividades exercidas pela empresa no município de Caldas. Requerimento do coronel Sandro, requerendo pedido de providências para que seja regularizado a repasse de recursos da cobrança pelo uso da água que estão sendo contingenciados. Uma vez que o atraso da liberação deste recurso para levar os repasses aos comitês de bacias hidrográficas na execução dos programas ambientais e gestão das águas. Também, requerimento do recebido do coronel Sandro, requer que seja encaminhada a SEMAD pedido de providências para que seja feita uma auditoria das autórgadas pelo uso da água já concedidas, tendo em vista os diversos conflitos e a insuficiência hídrica nos cursos de água do Estado. Também, requerimento do coronel Sandro, que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja dada continuidade aos trabalhos de elaboração do plano diretor da bacia do rio Mucuri, com a liberação dos recursos de R$ 224.612,00, que se encontram contingenciados. Também, do coronel Sandro, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para a contratação das empresas que irão dar suporte ao comitê de bacias hidrográficas em suas atividades de gestão de águas. Também, do coronel Sandro, para que seja encaminhado a pedido de providências para a liberação de recursos do FIDRO, destinados a fundamentar a estruturação e a operacionalização dos comitês de bacias hidrográficas. Também, do coronel Sandro, requerimento para que seja encaminhado à CEGOV, pedido de providências para que seja enviado, com urgência a essa Casa Legislativa, o projeto de lei de autoria do governador, referente à revisão do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas dos Estados de Minas Gerais, FIDRO, tendo em vista que a proposição foi amplamente discutida e validada com intensa participação popular e dos comitês de bacias hidrográficas. Outro requerimento, o deputado Mauro Tramonte, para que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providências para que apure com a devida urgência as recentes denúncias realizadas face à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, pelo descarte de esgoto sem tratamento nos corpos da região metropolitana de Belo Horizonte, que vem gerando multas milionárias àquela autarquia. Outro requerimento, o deputado Sargento Rodrigues, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação do Parque Estadual Serra Verde, unidade de conservação viabilizada após parceria da Fundação de Parques Municipais com o Instituto Estadual de Florestas. O Parque Serra Verde, antes da propriedade do município de Belo Horizonte, passou à administração dos estados de Minas Gerais, sob a promessa de preservação do solo, dos mananciais de águas e reservas florestais. Ocorre que, desde 2005, a comunidade local pleiteia demandas essenciais, como as encaminhadas ao Fórum Regional do Orçamento Participativo de 2005 e 2006, para que o então Parque Ecológico Serra Verde fosse construído um play-roll de quadra, além de requerer o cercamento de toda a área. Naquela oportunidade, foi estimado o valor de R$ 785 mil. Contudo, ainda nos dias atuais, o parque se encontra sem qualquer demarcação física. Guaritas de segurança, passeios externos, cercamento, implantação de parque linear e demais equipamentos detalhados em pasta de vistoria. Outro requerimento recebido do deputado Tadeu Martins Leites, para que seja encaminhado ao Ministério de Meio Ambiente e à Secretaria de Estado, pedido de providências para elaborar o plano de manejo do Parque Estadual da Lapa Grande, espaço público de grande importância para o município de Montes Claros e região, unidade de conservação ambiental. O parque também é essencial para a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recriação, prática de caminhadas e ciclismo em contato com a natureza e turismo ecológico. Recebido, deputado, os requerimentos do deputado Tadeu Martins. Passamos à aprovação dos requerimentos recebidos anteriormente. Eu passo a presidência ao nosso vice-presidente aqui, deputado Raul Belém, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Devolvo a palavra ao deputado Noraldino Júnior. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja aberto inquérito administrativo, para que seja investigado o tenente da Polícia Militar de Passos, acusado de um grave crime ambiental de envenenamento de pelo menos sete cães e três gatos no município, fato que, inclusive, foi registrado em câmeras de monitoramento. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre a reforma administrativa tratada pelo PL 367, especialmente no que se refere à posição do atual governo em relação às entidades vinculadas à CEMAT, se elas serão mantidas ou terão suas estruturas e suas competências alteradas, e à intenção do governo com relação à sobrança, ao organograma até o nível de diretoria que se pretende adotar na CEMAT e nas entidades a elas vinculadas. Em votação, o requerimento, que diz que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura de seis requerimentos aqui, e eu queria solicitar a leitura do requerimento em bloco. Esse requerimento foi em decorrência dos trabalhos solicitados pela CPI. A CPI dividiu algumas audiências públicas e algumas visitas técnicas, solicitando que as comissões temáticas as façam. E esses seis requerimentos referem-se à visita técnica e à audiência pública, a solicitação de audiência pública e de visita técnica, às barragens que foram elevadas a nível 3 em Barão de Cocás, em Macacos e também no município de Ouro Preto. Eu solicito a leitura em conjunto. A primeira é que seja realizada audiência pública no município de Barão de Cocás que está em risco iminente de ruptura. Outro requerimento para que seja realizada visita à barragem sul-superior da mina Congo Soco, no município de Barão de Cocás, para averiguar a situação da barragem que se encontra em iminente risco de ruptura. Outro requerimento para que seja realizada visita às barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, no município de Nova Lima, para averiguar a situação dessas barragens que estão em risco iminente de ruptura. Outro requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Nova Lima, para averiguar a situação das barragens B3 e B4 na mina Mar Azul, que estão em risco iminente de ruptura. Outro requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto, para averiguar a situação das barragens de Forquilhas 1 e 3 da mina da fábrica na empresa Vale, que se encontram em risco iminente de rompimento. Outro requerimento para que seja realizada visita às barragens Forquilhas 1 e 3, pertencentes à mina da fábrica no município de Ouro Preto, para averiguar as situações das barragens que estão em risco iminente de ruptura. Outro requerimento para que seja realizada visita às barragens Forquilhas 1 e 3, pertencentes à mina da fábrica, encontram aprovados. Outro requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Paracatu, para debater os impactos negativos causados pela exploração do ouro no município, destacando-se a alta concentração de arsênio nos principais rios e corregos da cidade, bem como no risco de rompimento de duas barragens de rejeito, denominadas Santo Antônio e Ostaque, pertencentes à empresa canadense Quiros, dando destaque aos possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais que serão causados na hipótese de rompimento, necessidade de elaboração de um plano de evacuação que inclua a retirada de animais domésticos e silvestres da área de risco e, por fim, quais municípios e povoados serão afetados em caso de rompimento dessas barragens. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento para que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja instaurado um inquérito civil com a finalidade de apurar a matança de cães no município de Lamim, em Minas Gerais. Ao todo, oito cães foram mortos durante a madrugada do dia 23 e 24 de março de 2019 e a suspeita é de que os mesmos tenham sido vítimas de envenenamento. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E outro requerimento do mesmo teor, mas dessa vez para que seja encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Conselheiro Lafayette, pedido de providências para que seja investigado o extermínio desses cães no município de Lamim. Todos esses dois requerimentos foram realizados, foram assinados por mim e pelo deputado Oswaldo Lopes. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Eu passo a palavra aqui ao... ao deputado Carlos Pimenta para fazer algumas considerações. Senhor presidente, nós temos visto aí na imprensa, nos últimos tempos, nos últimos dias, um verdadeiro disse-me-disse sobre essa questão das barragens. Isso está trazendo para a gente que só vê as notícias pela televisão, através da imprensa, está trazendo uma angústia muito grande. Agora, imagina quem mora nas áreas de risco dessas barragens. Toda hora, treinamentos da vigilância, da polícia militar, da defesa civil. De vez em quando, eles falam que vão acionar as sirenes de alerta, mas só para poder o povo acostumar. Agora, imagina se acontece alguma coisa, o pessoal que toca a sirene, ninguém sabe se é treinamento, se é verdade, se não é verdade. E outra coisa que está nos preocupando também são as informações de que a Vale tem perdido os laudos de estabilidade das barragens. Hoje mesmo falou que perdeu 10 barragens, saindo de 8 para 18 barragens. Está faltando, sabe o quê, presidente? Transparência nessas questões todas. E V. Exª, com todo o zelo que tem, com toda a experiência, com todo o trabalho que vem fazendo ao lado dos membros dessa comissão, com a sua assessoria, V. Exª fica num fogo cruzado. Estou vendo aqui toda hora pedido de audiência pública para ir, não sei aonde, visita técnica para poder ver, isso, aquilo outro. E eu não sei como é que o senhor está resolvendo essa questão. Eu acho que está sendo muito difícil, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de deliberar sobre este problema. Uns 15 dias atrás, eu recebi no meu gabinete vereadores da cidade de Porteirinha, apreensivos, porque lá também tem uma grande barragem de uma mineradora canadense, cidade de Riacho dos Machados, uma barragem que veio com o propósito de transformar a região. E, além das denúncias de que essa barragem não fez absolutamente nada, não cumpriu absolutamente nada, ou muito pouco, das cláusulas sociais de transformação daquela região, a denúncia de que essa barragem tem uma barragem de rejeito, na grande maioria material líquido, tem adentrado para o subsolo e contaminado os lençóis freáticos, o lençol freático da região, e traz uma apreensão muito grande à população de Nova Porteirinha. Porteirinha porque ela está muito perto da barragem do Bico da Pedra. Então, a gente está sem saber o que está, na verdade, acontecendo aqui em Minas Gerais. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, porque se ficar toda hora... Vamos fazer uma audiência pública lá não sei aonde. Vamos fazer uma visita técnica lá no Distrito de Macacos. Eu confesso que, se for marcar uma audiência lá, eu nem vou. Porque ninguém sabe. Está em nível 3. De repente, você está lá fazendo uma audiência, você só vê aquela montoeira de lama em cima da gente. Então, para nós, está trazendo essa instabilidade, essa incerteza. Agora, imagina para quem mora lá. Deve ser um inferno. Você vai dormir, não sabe se você vai dormir mesmo. Você tem que dormir de tênis, de roupa de escape lá, correndo, deixar a mochilinha na porta lá da casa, porque, a qualquer hora, pode ser que realmente venha a acontecer uma tragédia. Então, a sugestão minha, presidente, é que, para que a gente possa ter um direcionamento, uma orientação, a gente deveria trazer aqui esses órgãos responsáveis, aqui na Comissão de Meio Ambiente, e a gente fazer uma lista de todas essas barragens que, de manhã cedo, entra em estado de alerta, e, à tarde, já apresentam um laudo de estabilidade. Você não sabe em quem acreditar. Não sabe se acredita na empresa, se você acredita nas empresas independentes que fazem essas vistorias e tal. A gente podia passar isso ali, presidente. Até mesmo que o senhor possa ter condição de poder trazer a sua palavra e trazer uma orientação às pessoas. Essa comissão tem uma responsabilidade muito grande, porque não é só a questão do meio ambiente, é questão também de segurança. Vamos fazer uma conjunta com a Minas de Energia, vamos trazer aqui a defesa do consumidor, fazer uma grande audiência aqui, uma grande reunião aqui na casa, com representantes da Vale, da CSN, de todas as empresas que têm barragem de rejeitos, com a presença do Ministério Público, com a presença da CEMAD, para que a gente possa saber em quem nós vamos acreditar. Eu sempre estava lá e falei, gente, eu estou sem saber o que eu falo. Porque se alguém me perguntar, e aí, eu sou como deputado, membro da comissão do meio ambiente, qual a orientação que traz para a gente? Eu não trago para a orientação nenhuma. Então, fica a minha sugestão para a gente fazer uma audiência aí com a comissão de Minas de Energia, defesa do consumidor, direitos humanos e a nossa reunião para que a gente possa passar isso a limpo e trazer uma informação mais consistente, mais segura para as pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno e que moram nas regiões aí onde tem essas barragens. É a minha sugestão. Quero agradecer, deputado Carlos Pimenta, só fazer uma lembrança aqui. Nós discutimos na última reunião... Eu não estava presente, infelizmente. Não, só para passar, nós discutimos na última reunião a possibilidade de nós realizarmos uma audiência pública, trazendo aqui os órgãos de governo, defesa civil, a polícia militar, todos os bombeiros e, junto, trazer todas as empresas responsáveis por todas as barragens à montante e também as empresas responsáveis pela certificação do laudo. Acontece, deputado, que nós, no dia 31 agora, finalizamos o prazo para as auditorias independentes. Não tinha como nós realizarmos essa audiência que foi proposta com data anterior e ainda faltam algumas auditorias que estão em fase de finalização, alguns certificados. Para que nós possamos passar para a população de todas essas regiões envolvendo as barragens, qual é a real situação das barragens? Qual é a real situação de risco? Acontece que, após o procedimento, e nós temos discutido muito isso na CPI também, após o rompimento dessas duas barragens, ficou claro e notório que a metodologia, a forma de certificação dessas barragens é uma forma muito insegura. Tanto é que houve o rompimento com uma barragem que tinha o certificado de estabilidade. Diante desses fatos, existe uma elevação no critério de definição de risco, e grande parte dessas empresas não mais querem atestar a estabilidade dessas barragens, o que tem causado uma constante elevação do nível 2 para o nível 3 de segurança, que é o risco iminente de rompimento da barragem, como aconteceu em Ouro Preto, Barão de Cocás e também em Macacos. Nós temos um agravamento nisso aí. Hoje, e não está sendo discutido isso, é a falta de contingente. Nós temos um número limitado de policiais e militares, de bombeiros e de membros da defesa civil, um número já defasado, já com dificuldade de desenvolver seus trabalhos, mesmo antes desses fatos acontecerem. o que tem, e com a evacuação dessas barragens, e a possível evacuação de novas barragens, nós estamos deixando a população, além de, e na realidade existe uma realidade, além do risco eminente de vida, existe uma insegurança de toda essa população de largar o seu patrimônio, a sua vida, todos os seus bens naquele local, sem que o Estado e sem que as empresas garantam o mínimo de segurança para que essas famílias possam deixar e ter certeza que, quando voltarem, elas vão ter o que conquistou durante toda a sua vida. Nós estamos com um problema sério, que eu acredito que nós temos que resolver, junto com a Comissão de Segurança, essa parte, e para que as empresas também possam ser responsabilizadas por essa vigilância e essa segurança em todas essas áreas. O contingente que nós temos hoje de polícia militar não é suficiente para dar tranquilidade a essas pessoas. Então, o posicionamento do senhor é um posicionamento muito importante, nós havíamos discutido isso na reunião anterior. Quanto à realização da audiência pública, tanto em Barão de Cocais, quanto em Nova Lima, relacionado a macacos e também em Ouro Preto, certamente, deputado, se essas audiências públicas, nós vamos conversar com a CPI e verificar uma forma de atender, e até atender a todas, de uma forma mais sucinta, conforme o senhor colocou, mas não há possibilidade nenhuma, nem é autorizado pela Defesa Civil, que nós possamos garantir o senhor, isso aí, que se, em uma audiência pública dessa, nós realizarmos uma zona de risco. Então, se a audiência pública, conforme a solicitação da CPI e da Assembleia, que era para poder fazer essas audiências nos locais, se forem realizadas essas audiências ou visitas técnicas, com toda certeza, nós vamos fazê-la com toda segurança, não só para nós, mas para todos que vão participar. Com certeza, vai ter uma mobilização muito grande das pessoas envolvidas, o sofrimento e a incerteza, a falta de informação é um ponto de extrema importância, as pessoas estão, como o senhor está falando mesmo, no gabinete que o senhor recebe, eu tenho certeza, o gabinete do deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, é o dia inteiro nós recebendo solicitação de pessoas para que nós possamos dar o norte para elas. O que vai ser do dia de amanhã? O que vai ser? Qual o tempo? Quanto tempo vai levar para essa angústia acabar? Eu vou poder voltar para minha casa? Em quanto tempo? Então, essas respostas, nós temos que dar essa previsão para a população. Então, mesmo, essa foi a discussão que nós fizemos na reunião anterior, estamos esperando já esses laudos independentes que foram realizados até em parceria com o Ministério Público para que nós possamos aqui trazer, e, diante desses laudos, diante dessa realidade, nós passarmos para a população qual é o destino deles, qual é o prazo, quando termina essa evacuação, há possibilidade de quais são os mecanismos que vão ser realizados por essas empresas para diminuir o nível do risco e aí essa população poder voltar à sua casa. Então, esse dado que a V. Exª trouxe é um dado extremamente importante, e nós vamos conferir aqui, eu já peço a assessoria técnica aqui, para conferir se todos os laudos, que o prazo final era o dia 31, mas a informação que nós tínhamos aqui... É o ano passado ou 31? 31 que passou agora. 31 de março era a data final para que os laudos independentes fossem concluídos. Então, se os laudos já estiverem concluídos, a informação que eu tinha, que faltava três laudos, nós já podemos fazer aquela audiência que nós propusemos e que agora está sendo proposta também pelo deputado Carlos Pimenta, que é uma preocupação muito pertinente, as pessoas não têm informação, estão desamparadas e inseguras. O presidente, me permite... A palavra, deputado Carlos Pimenta. Eu fico satisfeito em saber que as providências estão sendo tomadas, essa reunião tem que ser feita o mais rápido possível. Eu queria só alertar, porque tem uma comissão parlamentar de inquérito, tem curso, o senhor faz parte dessa CPI. Durante todo o tempo que eu estou aqui, presidente, eu só vi CPI funcionar para fazer barulho. se faz durante três, quatro meses as averiguações que têm que ser feitas, em todos os setores, não é só no meio ambiente, não. Já tivemos CPI do narcotráfico, foi um horror aqui na casa, trazendo bandido, armado, fuzil, metralhador, e depois leu o laudo e gaveta. Então, eu sou um parlamentar que eu não acredito muito em CPI, não. Eu acho que quando você quer chamar atenção de uma maneira muito brusca, você faz uma CPI, é aquele fogo de palha, depois o negócio cai no esquecimento. Ou, pelo menos, os resultados são muito pífios, eles não atendem à expectativa. É uma opinião minha. A Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Minas e Energia são comissões perenes. São comissões que têm, não é um período só para trabalhar, tem aí os quatro anos para poder exercer suas atividades e seu trabalho. E essa reunião tem que ser feita com a máxima urgência. Entendeu, Raul? Aqui. Porque daqui é que pode e que tem condição de partir informações seguras. Eu acho que esses laudos é um bom começo. e chamar aí o representante da Defesa Civil, da Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, o que for. Secretaria de Saúde, fazer um apanhado geral, SEMAD, para que a gente possa trazer isso e tem que ser para ontem. Olha, chegaram os laudos dos laudos independentes do trabalho que foi feito. Essa barragem está instável, essa está instável, essa está instável. Então, toma a providência que tem que tomar. Não é ficar esperando. Você tem aqui uma hora e doze minutos até que a lama chegue na porta da sua casa. Até lá, você vai para as placas lá. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Eu acho que o vossa senhora está no caminho correto. E eu também queria aproveitar a oportunidade de fazer um apelo ao governador do Estado de Minas Gerais. eu estou vendo que aquela força política de liderança que deveria estar ocorrendo nesse momento, tão grave para Minas Gerais, eu estou sentindo, como cidadão, como parlamentar, uma omissão absoluta da pessoa, do governador, com relação a essa questão das barragens. Aí ele poderia falar assim, ah, mas a defesa civil está lá, é o governo. Ora, Minas está perdendo milhões. Minas irá perder bilhões dentro desse ano com a queda brusca de arrecadação do setor minerário. O Brasil vai ser um reflexo no Brasil, vai ser um reflexo no mundo. E a gente está vendo aí, as decisões estão sendo tomadas com relação a milhares de pessoas que moram ajuzantes dessas barragens, que correm o risco. As decisões são muito pálidas, são fracas. e eu queria, neste momento, aproveitando a comissão da qual faço parte, da qual temos aqui parlamentares que têm um know-how muito grande, que nós estamos preocupados com as questões ambientais, estamos sim, mas eu estou preocupado muito para que as medidas de segurança, as medidas que vêm em apoio à população, elas possam ser tomadas pelo governo do Estado. Se o governo está com falta de recursos em caixa, e está mesmo, se o governo está precisando de mais recursos para que ele possa se fazer mais presente, com mais força, com mais firmeza, ele deveria estar usando dessa influência que tem, ele não é um governadorzinho qualquer, ele é governador de Minas Gerais, e ele deveria estar em Brasília exigindo como o governador de um Estado do Norte brasileiro, me parece que em Rondônia, teve uns problemas lá, foi lá em Brasília, e mesmo sendo um Estadozinho pequenininho, que tem um centésimo de arrecadação de Minas Gerais, ele bateu na mesa firme e teve decisões em favor dos problemas que estão acontecendo lá. Estou chamando a atenção, não estou querendo, a reunião não está sendo transmitida ao vivo, nós estamos aqui internamente, praticamente, com o seleto e pequeno auditório aqui nos ouvindo, mas eu quero deixar muito claro isso, de que o governo de Minas, ele tem que impor a força do cargo que ele tem, ele tem que fazer com que Brasília possa saber que é necessário o apoio a Minas Gerais, e esse apoio a Minas Gerais é necessário o apoio ao Brasil, não só nas questões tributárias, de arrecadação de impostos, mas principalmente para que o governo federal, por imposição, por solicitação firme de Minas Gerais, venha dar um apoio melhor, um apoio mais consistente às pessoas que estão sofrendo com essa desgraça que está acontecendo no dia a dia. Imagina você morar numa cidade, numa casa dessa, você não pode ter condições de poder dormir, de poder trabalhar, de deixar sua família, e hoje você sai e tem um treinamento hoje para você poder escapar, amanhã você não sabe o que está acontecendo. Está faltando a voz firme de Minas Gerais junto ao governo federal, junto aos órgãos internacionais, para que Minas Gerais possa ser melhor assistida. Deputado Carlos Pimenta, eu queria só aproveitar aqui e fazer dois esclarecimentos, dois esclarecimentos. O primeiro é com relação à CPI, e eu até convido o senhor a participar das reuniões da CPI. Não, tudo bem, mas é... Eu estou sendo bem apresentado pelo senhor. Não, tudo bem, eu estou querendo dizer ao senhor o seguinte, eu nunca participei de uma CPI, mas as atribuições da CPI, elas estão sendo atendidas, é um instrumento que a Assembleia tem. Eu quero dizer ao senhor que a CPI nós dividimos em etapas, a primeira etapa é recolhimento de informações, não está sendo cerceado nenhum pedido de informação, a CPI hoje, até a semana que vem, eu acredito que chega todas as informações que nós solicitamos na primeira etapa, nós estamos realizando audiências públicas, visitas técnicas, alguns trabalhos em caráter sigiloso, porque está em caráter de segredo de justiça, algumas ações, mas eu posso dizer ao senhor o seguinte, dentro das atribuições da CPI, ela vai ter a sua função cumprida, se chegarmos em um momento, e aí, vou lembrar aqui, a comissão parlamentar de inquérito é relativa ao corrompimento da barragem de Brumadinho em específico, então, nós estamos trabalhando em conjunto com o MP e com o Ministério Público, com as Polícias Federais, Polícia Civil e todos os órgãos, mas é bom, às vezes, essa colocação do senhor deixa em dúvida aqui as atribuições da CPI e a gente não pode confundir as atribuições da CPI com as atribuições dos órgãos competentes, que também tem feito trabalho exemplar, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e o trabalho da CPI que vai finalizar, e aí, eu acredito que toda a CPI tem essa finalidade, ao final da CPI, ela vai, o final dela, é o relatório, o relatório posicionando por um indiciamento ou não, se houver necessidade dentro dos trabalhos e houver uma realidade, uma necessidade real, até de efetivas prisões, a CPI tem as suas prerrogativas, eu tenho certeza que nenhum dos deputados que lá estão vão deixar e vão se furtar das suas atribuições. Eu não vejo ela... Eu não quis passar essa informação, eu não estou duvidando do trabalho dos senhores. Mas, não, é porque o senhor colocou... Eu estou apenas dizendo que a CPI tem uma função específica, o mais importante dela é fazer barulho, e eu acredito muito mais na força de uma comissão permanente de meio ambiente, com o seu trabalho do dia a dia, com a sua força, com a assessoria que nós temos, do que... O senhor sabe que ali são vários interesses na CPI. Até a forma como ela foi criada, o senhor sabe como é que aconteceu. Então, eu acredito muito mais no trabalho do senhor, dos membros dessa comissão, do que no resultado de uma CPI. Eu concordo, não concordo o seguinte, que a função da CPI é fazer barulho. Eu acho que a CPI tem que dar publicidade às suas ações. Essa é a minha opinião e é o que eu tenho visto lá. Eu não sei como ela foi criada. Eu sei que eu pleiteei para fazer parte dela e vou cumprir o meu passo. E o segundo, deputado, eu concordo com o senhor em todas as ações, em todas as colocações que o senhor disse. Só lembrando para o senhor que nós tivemos já uma audiência pública aqui tratando especificamente da segurança das barragens. Nós tivemos uma audiência pública aqui. Eu acho até que a gente pode pensar aqui em formalizar e até fazer uma alteração dos horários, se for necessário, para que todos possam estar presentes em todas as audiências públicas. Mas nós tivemos aqui, em específico, uma audiência pública já tratando da barragem, do rompimento da barragem de Brumadinho, as causas, as consequências e também tratando a segurança de todas as barragens. Nessa audiência pública que desencadeou até o requerimento e a possibilidade de uma segunda audiência pública, nós tivemos espaço para o Corpo de Bombeiro falar, para a Polícia Civil falar, para os órgãos de polícia, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o IBAMA, todos os órgãos estiveram presentes nessa audiência pública e todos os deputados puderam fazer as suas interferências, puderam fazer as suas colocações e tiveram as respostas devido na realidade que se encontrava naquele momento. Fato é que, naquela audiência pública, e aí foi a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, foi trazido para a Comissão de Meio Ambiente a situação real das barragens. nós ainda não tínhamos acesso a essas auditorias independentes e, através desse trabalho específico do Ministério Público, nós tivemos as informações e foi aí que foi desencadeado todos esses pedidos de informações, todos esses trabalhos, que, até o dia 31, nós teríamos esses novos relatórios. então não tinha como a gente fazer. Nós já fizemos essa audiência, foi exatamente para tratar da segurança de todas as barragens, mas não tinha como, não tem como a gente fazer uma outra audiência pública sem nós termos uma matéria nova e ações a serem discutidas e até implementadas as sugestões do que deram errado, o que deu errado, o que a gente precisa melhorar, a falha do governo, não por falha do governo em específico, nós estamos falando não criticando o governo e nem fazendo proteção ao governo, é porque nós não temos hoje efetivo suficiente para que se o que está previsto, que é a elevação de outras barragens de nível 2 para nível 3, por diversos outros motivos, e não só o motivo de mudança estrutural, mas sim de insegurança dos responsáveis por emissão de laudos, nós não temos efetivo suficiente, então vamos pensar em uma outra alternativa para que a empresa possa contratar uma segurança paralela para poder, empresas para poder fazer a segurança da população e também a segurança do patrimônio, mas eu quero que o senhor tenha tranquilidade, eu sei que esse é o interesse do senhor, eu tenho me debruçado, deputado, tempo integral, antes desse rompimento, a minha permanência em Belo Horizonte, a minha frequência era visita ao interior na sexta, no sábado, no domingo e às vezes na segunda, mas após esse rompimento e assumindo a comissão de meio ambiente, eu tenho a minha, eu mudei toda a minha rotina e hoje tenho chegado segunda-feira, como cheguei ontem, às seis horas da manhã em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa e tenho indo embora na sexta-feira, conversei com as bases para deixar para que essas visitas ocorram no segundo momento, devido à importância dessa etapa, para que eu possa estar presente, não vou estar presente em, eu conversei com o vice-presidente aqui e com os membros aqui, eu vou ter uma ausência aqui de duas reuniões consecutivas, onde quem irá presidir vai ser o deputado Raul Belém, mas pode ter certeza, deputado, todas as suas colocações, eu sei que o senhor tem essa preocupação mesmo, é um deputado muito atuante, é um deputado que zela pelos trabalhos, mas eu quero que o senhor tenha tranquilidade do seguinte, não é o objetivo, eu tenho participado da CPI fazer barulho, nós queremos chegar, sim, aos verdadeiros responsáveis e que o trabalho da CPI possa ser um trabalho complementar para que esses fatos não possam mais ocorrer, e com relação à comissão de meio ambiente, todas as colocações que o senhor colocou aqui são pertinentes, e se houver necessidade, eu sei das dificuldades dos deputados, para que possa alterar o horário da comissão, da realização das audiências e da realização das reuniões, para que todos os deputados possam estar presentes e ativos em todas as reuniões, eu estou aqui disposto a conversar com os deputados para mudar esse horário, que essa última reunião que nós tratamos da segurança da barragem foi uma reunião muito importante, nós tivemos vários assuntos, foram vários embates, e algumas dúvidas que nós temos hoje foram sanadas lá, mas, diante da nova realidade, das novas auditorias, eu concordo, e nós já discutimos isso antes, da necessidade de uma ampla audiência pública envolvendo, trazendo aqui todas as informações relativas a todas as barrais, principalmente as barrais de montante, a montante, para que nós possamos não só passar para a população qual é a expectativa, mas também tratar com o governo e com as empresas quais serão as ações implementadas. O deputado Raul esteve presente na reunião, e pode passar aqui como é que foi a reunião, o deputado Oswaldo também ficou na reunião, debateu muito sobre esses temas, o Corvo de Bombeiros estava presente, a Defesa Civil, mas agradeço a vossa excelência essa sugestão. E eu passo a palavra aqui agora ao deputado Oswaldo Lopes, companheiro, para que ele possa fazer, tecer suas considerações. Bom dia. Alô. Oi. Bom dia a todos, a todas. Presidente, eu gostaria de registrar aqui a importância desse requerimento sobre os animais envenenados de Lamim, e esse caso também de passos. Eu acho que nós estamos caminhando num sentido muito positivo de tentar combater qualquer ato de violência e de maus tratos aos animais. E eu sinto-me muito honrado, presidente, de estar hoje, juntamente com vossa excelência, tomando essas atitudes pertinentes para que qualquer tipo de maus tratos ou abandono tenha a devida providência tomada e nós conseguimos aos poucos combater esse ato cruel contra os animais. É isso aí, parabéns, pelo requerimento e conte sempre aqui com o seu companheiro, com o seu amigo aqui para lutarmos juntos por essa causa que precisa muito de políticas públicas e é para isso que nós somos eleitos e é para isso que nós estamos aqui e vamos cumprir até o final das nossas vidas. Olha, só aproveitar aqui a colocação do deputado Oswaldo Lopes e dizer que eu fiquei muito grato com a eleição, muito feliz com a eleição do deputado Oswaldo Lopes e nós aqui depois da eleição nós tivemos vários entendimentos várias conversas e nós o nosso interesse é comum dentro dessa área nós iremos trabalhar juntos em prol dos animais da defesa dos animais do bem-estar animal do manejo populacional ético o deputado Oswaldo Lopes é um deputado que tem muita garra tem a mesma visão que nós temos então é bom que seja dado publicidade a isso hoje nós não somos um deputado não somos dois deputados separados na causa nós somos dois deputados que estamos estamos juntos enganjados para poder trabalhar e para que daqui a quatro anos os nossos mandatos possam representar uma mudança significativa na realidade dos animais que tem tudo a ver com a saúde pública então nós iremos fazer o seguinte nós vamos juntar os esforços para que nós possamos trabalhar juntos e esse trabalho possa surtir efeito e trazer frutos a toda a sociedade a todo tipo de vida e aqui em especial nós estamos tratando aqui com relação aos animais e eu tenho certeza que nós contamos aqui com o apoio de todos os deputados o deputado Carlos Pimenta está aqui todos todas as todos os projetos de leis que foram apresentados nessa casa com relação a proteção e bem-estar animal foi aprovado e teve o apoio do deputado Carlos Pimenta e nós temos nós temos aqui um outro deputado que é o deputado Raul Belém e eu fiz muito empenho para que o deputado Raul Belém ele pudesse fazer parte dessa comissão é um deputado que eu tive o prazer de recebê-lo no PSC já tinha conversado com o deputado sei da sua história do seu comprometimento então eu tive muita satisfação deputado em recebê-lo no nosso partido e nós temos um trabalho um trabalho nós representamos no partido que é o bem de Minas Gerais então eu quero dizer a vossa excelência e aqui mais uma vez relatar que é minha satisfação o senhor sabe como eu insisti para que o senhor estivesse na comissão de meio ambiente porque eu acho que o senhor tem muito a contribuir com essa comissão o senhor tem muito a contribuir com Minas Gerais e aonde o senhor tiver o senhor pode ter certeza com todas as ações que o senhor tem das iniciativas que o senhor tem eu sei que todas elas serão de interesse coletivo o senhor tem apoio desse amigo não como presidente do partido desse companheiro desse amigo eu me lembro a primeira vez que nós conversamos lá no gabinete nós estávamos numa indecisão e eu fiz tudo o que eu pude para que o senhor pudesse vir para o partido porque eu confio na integridade do senhor eu confio na luta que o senhor tem em especial para a região do senhor que muito precisa o senhor falava aí da necessidade da região ter representatividade sei das dificuldades que o senhor está enfrentando para levar para levar ao governo todas as necessidades da região mas tenho certeza que o senhor vai ser uma voz que vai contribuir muito para que não Minas Gerais como um todo mas para que em especial a sua região possa evoluir eu quero parabenizar o senhor por todas essas ações com a palavra o deputado Raul Belen muito obrigado presidente deputado Noraldino agradeço aí pela pelas suas palavras e quero dizer que para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa comissão ao seu lado ao lado do deputado Osvaldo deputado Carlos Pimenta dos companheiros suplentes também da nossa comissão Gustavo Santana também deputado do PR dizer que para mim foi uma satisfação muito grande ter recebido o convite de vossa excelência para estar no Partido Social Cristão um lugar que eu me sinto em casa e com certeza Deus abençoou para que nós pudéssemos estar aqui juntos numa missão importante para Minas Gerais a gente sabe que é um momento complicado que o Estado vive nós precisamos de toda a união possível nós temos aqui deputados experientes deputados competentes deputados imbuídos de um espírito público excepcional eu acredito muito nessa casa nessa comissão para que nós possamos dar uma contribuição significativa para o Estado de Minas Gerais a gente entende que a população não só a nível de Minas mas a nível do país se encontra meio perdida sem saber o que vai acontecer sem saber em quem deve confiar então nós temos uma missão muito importante aqui e assim eu creio que todos nessa casa estão muito conscientes do nível de responsabilidade que está nas nossas mãos eu quero aqui estar compartilhando aqui uma parte da fala do deputado Carlos Pimento também concordo plenamente deputado que Minas Gerais precisa mostrar sua força política principalmente eu tenho cobrado isso desde o início do mandato a gente não tem sentido se o governador tem feito alguma coisa em relação a isso não tem sido bem informada para nós nós temos sentido que Minas Gerais não está tomando a sua posição de segundo maior estado da nação então a gente vê um estado fragilizado a gente vê uma calamidade pública não só em relação a a economia do estado mas uma calamidade pública em relação a essa questão das barragens e a gente percebe assim que não existe qualquer tipo de pedido de socorro por parte do estado de Minas Gerais nós precisamos que a nossa liderança maior no caso o governador possa nos apontar o caminho para que nós possamos sair da crise econômica para que nós possamos ter o apoio sim do governo federal nós precisamos nessa situação das barragens não é só o caso de Brumadinho que comoveu a todos e que todos estão extremamente imbuídos em poder estar ajudando se é que existe alguma coisa para ser feita depois dessa tragédia enorme que deveria ter sido evitada mas muitas outras poderão serem nós precisamos muito do apoio do governo federal nós precisamos que os parlamentares do congresso nacional que são 53 deputados federais que eles possam fazer essa união e que possa cobrar do governo federal para que o governo federal passe a entender e compreender claramente o tamanho desse estado e o presidente da república teve uma votação esmagadora no estado de minas gerais eu acredito assim independente que ele tem que presidente de todos os brasileiros mas minas gerais precisa nesse momento de um olhar carinhoso atencioso do governo federal sobre nós para que nós possamos encontrar uma saída para essas dificuldades e que nós possamos gerar na nossa população uma confiança que o povo possa saber que nós estamos trabalhando e que nós vamos tirar o estado dessa atual circunstância tanto na questão dessa calamidade das barragens quanto também da questão financeira do estado era isso que eu queria estar colocando presidente mais uma vez agradecer a todos os deputados da comissão e dizer que é um prazer enorme que vocês contem comigo é que nós estaremos lutando lado a lado em favor de minas gerais muito obrigado deputado Raul Belen eu só deputado Cássio eu quero na realidade fazer coro as palavras do senhor com relação à atitude do governo o governo o governador foi eleito com uma votação ampla nós queremos que o governo dê certo nós precisamos que o governo dê certo nós não temos condições a população não tem condições de esperar mais quatro anos para que o governo dê certo o que eu acho que está faltando no governo o deputado do Garro Pimenta deputado Raul Belen deputado Oswaldo Lopes é escutar mais os deputados eu falo escutar e aí eu vejo com tristeza eu entender que alguns veículos de imprensa ou algumas pessoas entendam que escutar o deputado é fazer troca de cargo toma lá da cá esse tipo de política antiga e o que eu tenho visto é uma necessidade muito grande dos deputados serem ouvidos deputados que representam as suas regiões há muito tempo que sabem onde estão os gargaros que tem algumas ideias que podem trazer soluções que muitas das vezes não requer recurso muitas das vezes são atitudes então eu vejo essa falta de habilidade do governo em chamar o deputado Raul Belen aqui e falar deputado o que você tem a contribuir o que você acha que a gente pode fazer eu não vejo isso agora eu vejo o contrário eu vejo um posicionamento e que eu acredito que vai mudar e torço que vai mudar mas eu vejo o governo trazendo para cá propostas e entendendo que como o governo eu vi várias matérias inclusive deputados não quero citar nomes aqui mas deputados do governo colocando que os deputados indo contra alguma matéria do governo nós estaríamos indo contra 70% da população que foram os votos que o governador recebeu eu respondi para ela e para esse parlamentar que eu discutir projetos nós discutimos projetos avaliarmos propostas faz parte das nossas atribuições e se eu não fizer isso e se cada parlamentar não fizer isso nós estamos indo contra 100% dos nossos eleitores que esperam de nós representá-los e representar significa discutir significa debater porque todos nós deputado Carlos Pimenta eu deputado Oswald todos os deputados também erram nós somos seres humanos o governador também é ser humano os secretários também são humanos são erros e nós sabemos que várias cabeças pensam melhor então eu faço esse apelo ao governo porque eu quero que o governo dê certo mas eu quero sentir parte do governo eu quero sentir que as minhas propostas estão sendo analisadas para o governo as minhas sugestões para o governo estão sendo analisadas tenho certeza que o deputado Oswaldo Lopes que é isso tenho certeza que o deputado Raul Belen também que é isso o deputado Raul Belen trouxe uma proposta que talvez nós estávamos discutindo eu estava discutindo com a liderança pedindo para a liderança encaminhar a liderança do governo encaminhar essa proposta que é a facilitação dos pagamentos das dívidas municipais enquanto há o contingenciamento enquanto os débitos com os municípios não estejam em dia para que os municípios também tenham essa proposta do deputado Raul Belen e uma proposta que é uma proposta que o deputado Raul Belen trouxe uma proposta fundamental eu acredito que seja uma proposta necessária a ser debatida a ser discutida para que a Assembleia possa encampar a proposta do deputado com uma proposta viável e discutir com o governo às vezes é uma forma de amenizar o sofrimento desses municípios mesmo que pague o juro mas que cesse a cobrança enquanto há essa vulnerabilidade dos municípios então o que eu quero dizer deputado Carlos Pimenta que essa indignação do senhor é indignação de todos nós e principalmente nós nessa comissão de meio ambiente nós temos uma responsabilidade que talvez seja a responsabilidade seja a comissão com a maior responsabilidade dessa casa nós estamos vendo nos últimos anos a degradação dos nossos recursos naturais nós estamos vivenciando a morte de rios a derrubada de matas a fragilização dos nossos recursos naturais é evidente no estado de Minas Gerais e eu tenho uma preocupação e não estou fazendo crítica isso é crítica construtiva do outro lado eu vi nas campanhas tanto do governo federal quanto do governo estadual estou falando os vencedores e aí eu tenho vários pontos que eu concordo tem pontos que eu discordo uma visão deputado Carlos Pimenta de que os órgãos ambientais diz que as instituições organizadas são instrumentos que atrasam o desenvolvimento econômico os governos têm enxergado IBAMA IEF FEAM como um instrumento de entrave no desenvolvimento econômico a palavra sustentabilidade só existe hoje nos livros não é uma prática dos nossos governos então ao assumir essa comissão deputado Raul Belém deputado Oswaldo Lopes eu deputado Carlos Pimenta nós temos o dever de incorporar essa luta para que nós possamos defender o meio ambiente do estado de Minas Gerais e eu não estou falando aqui em detrimento do desenvolvimento econômico não mas conciliar quando possível o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e quando não for possível o meio ambiente a preservação ambiental tem que prevalecer ao desenvolvimento econômico nós as empresas sem água não sobrevive nós tivemos aí a morte de dois rios ontem a CPI esteve visitando o rio Paraupeba e a tristeza que é ver aquele rio daquela forma você põe a mão no leito do rio põe a mão por baixo e os índios da tribo da tribo Pataxófos fez isso e levou aquela quantidade de minério mostrou para nós imagens e os vídeos da quantidade de peixes que foram mortos minutos após o rompimento da barragem riquezas essas que foram que levaram milhões e milhões de anos para estar à disposição de nós e nós humanos estamos destruindo a natureza então nós temos aqui uma nós sabemos todos nós aqui sabemos da importância do desenvolvimento econômico para geração de riqueza mas essa comissão assume e quem assume só de estar na comissão de meio ambiente é colocar a preservação ambiental é colocar esses pontos como o primordial e eu tenho certeza disso eu confio nos deputados que aqui estão e estou integralmente nessa função já tomei assim deixei outras ações que eu tinha que fazer em segundo plano porque eu acredito que Minas Gerais o meio ambiente de Minas Gerais clama pelo trabalho desses deputados clama pelo trabalho dessa comissão e eu tenho certeza que se nós nos empenharmos nós vamos mostrar diferença nós vamos mostrar resultado e nós vamos dar ouvido a quem não tem voz que é o meio ambiente e que são os animais pode ter certeza deputado que eu vou me empenhar ao máximo para que essa seja uma realidade nessa comissão tenho certeza que todos nós só para agradecer a palavra deputado Carlos Pimenta a oportunidade deste debate porque sentar aqui nessa comissão fazer parte com pessoas tão competentes comprometidas é uma oportunidade ímpar eu eu acho que nós temos até mesmo que fazer o possível para que a gente possa fazer ainda mais principalmente diante deste fato ele me chamou atenção porque na conversa que nós tivemos antes de iniciar a senhora falava olha são inúmeras audiências não tem jeito a assembleia não tem condição de fazer uma audiência pública em cada local então muitas vezes o deputado Raul Belen deputado Oswaldo o senhor eu Gustavo Santana poderá até fazer uma visita com a sua com a sua assessoria e ajudar a comissão porque vai ter que ser dessa forma e eu só estava chamando atenção porque nós não podemos perder o tempo o time é já externei o meu pensamento acerca das comissões parlamentares de inquérito não é por implicância não é porque eu estou vendo aí o que acontece ao longo dos anos eu estou no meu sétimo mandato não é brincadeira é uma vida e uma ou outra só que muitas vezes se foca no objetivo o resto é bom deixa para lá então e a importância dessa comissão aqui agora e também na omissão na omissão de Minas Gerais diante desse fato eu acho que Minas é um estado omisso Minas poderia estar falando muito mais forte Minas poderia ter uma voz muito mais ativa e não está tendo quando quer resolver alguma coisa o Ministério Público e Justiça vai lá bloqueia um bilhão da empresa bloqueia dois bilhões bloqueia isso bloqueia aqui como se fosse resolver esse dinheiro ninguém sabe se efetivamente vem para poder cumprir os seus objetivos é para poder recuperar o meio ambiente é para poder fazer as indenizações mas nós sabemos como é que caminha a Justiça não é só está bloqueado e pronto o dinheiro está disponível não isso aí vem uma série de fatores você vê lá em Mariana foi feita uma fundação essa fundação é que está gerindo tudo isso sem muita participação do poder do poder público o governo do estado de Minas tem que ter uma voz mais vibrante mais forte mais presente o governo de Bolsonaro a gente está vendo aí teve um problemazinho não sei aonde vai lá manda o recurso humanitário para a Venezuela está mandando os bombeiros que estavam aqui em Minas Gerais para a África e Minas eu fico impressionado é com porque a gente pergunta esse pessoal que está lá na área de Macaco você acredita aí no governo que o governo de Minas vai ajudar eles vão falar um palavrão eles vão falar um palavrão e com razão porque está ali está acontecendo as coisas não sabe é o que o senhor falou sai de casa não sabe se volta e está tudo ali dentro a polícia militar já falou que não tem contingente não tem condições de fazer a segurança patrimonial deste povo então é um inferno é um trem horroroso é só a gente se colocar no lugar deles é uma coisa absurda o que está acontecendo e as coisas meu caro presidente estão acontecendo de uma maneira muito devagar muito devagar o senhor falou dos laus nós tivemos uma audiência mas a realidade naquele dia é totalmente diferente da realidade de hoje toda hora o negócio muda um laudo que valia ontem já não vale mais hoje quem estava apresentando os laudos de estabilidade das barragens eram as próprias empresas é a mesma coisa você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro ora bolas não estou duvidando de ninguém não mas tem que ter credibilidade as pessoas para poder hoje superar esse trauma essa dor aguda essas chagas tem que ter um mínimo de credibilidade se é para tirar o pessoal que tira logo que se faça a retirada das pessoas das famílias que arranja escola para os meninos que arranja posto de saúde que arranja casa como é que fica como é que vai ficar essa situação eu não fui lá nenhuma vez eu estou vendo pela imprensa pessoas idosas chorando aí eu não tenho condição nem de sair de casa pessoas cegas pessoas de cadeira de roda e está vivendo isso aí nós não podemos aceitar isso aí eu acho que nós temos que nos preocupar com o meio ambiente mas o meio ambiente somos todos nós é onde a pessoa vive onde a pessoa tem a sua casa onde ela tem a sua família e eu só quero dizer isso ainda bem que o senhor está lá nessa comissão parlamentar de inquérito e não se acomode porque ele vai ter muito oba-oba estou falando com o senhor vai ter muito oba-oba eles vão preocupar muito com as questões de segurança com as questões de justiça disso e daquilo o meio ambiente numa comissão parlamentar de inquérito vai ficar para um terceiro plano não deixe isso acontecer local fórum de discussão é aqui aqui que nós temos que chegar perto da empresa e falar o que o senhor vai fazer para recuperar vê lá a Mariana três anos depois o que foi feito nada então é que é trem preocupa com dinheiro a empresa fala que vai fazer uma indenização emergencial aparece muito parente de pessoas que não existiam então é isso é isso aí é que está norteando as questões é a questão do meio ambiente está ficando segundo plano eu quero discutir isso aqui e aqui é o local certo aqui é o fórum ideal para que a gente possa até contribuir com essa CPI e eu quero queimar minha língua eu quero que ela funcione mesmo mas nos seus vários aspectos o aspecto indenizatório o aspecto político o aspecto de segurança pública o aspecto de saúde já comecei também a trazer a discussão para dentro da comissão de saúde da qual eu sou presidente mas o foco principal a destruição além em primeiro lugar é a vida são as pessoas que morrem que a gente tem que tratar disso aí para que não aconteça mais a indenização a consequência mas depois da segurança pela vida da pessoa é o meio ambiente está arrebentando com o meio ambiente de Minas Gerais uma barrageminha que rompeu com 40 mil toneladas de rejeitos acabou com o rio todo e aí como é que vai ser isso aqui nós vamos esperar quantos anos 3 anos 4 anos 5 anos para as decisões tem muita gente essa discussão é para cá e não arredor o pé presidente o senhor está de parabéns mas leva essa questão ambiental lá para a comissão parlamentar de inquérito tomar que ela cumpra seu objetivo mas aqui é que vai ser o palco maior o local melhor para a gente discutir o pós-rompimento dessas barragens deputado Carlos Pimenta mais uma vez agradeço pelas contribuições eu vou dar só um breve esclarecimento antes de finalizar essa reunião deputado essa foi a definição da CPI a definição da CPI ela foi específica para tratar do rompimento da barragem de Brumadinho para fazer a investigação e o inquérito relacionado ao rompimento da barragem de Brumadinho os desdobramentos isso foi decidido em comum com todos os parlamentares serão encaminhados para as comissões temáticas então a CPI realmente ela não vai tratar ela vai tratar do crime ambiental mas ela não vai tratar do crime das causas e da punição com relação ao crime ambiental mas não vai tratar da recuperação não vai discutir a recuperação não vai discutir as metodologias aplicáveis essas ações tanto no meio ambiente na segurança pública na comissão de direitos humanos serão tratadas nas comissões temáticas essa foi a decisão então até porque as pessoas também tem a expectativa em relação direta à CPI esse vai ser o objetivo da CPI pode ter certeza agora é muito bom que os deputados também possam contribuir às vezes com uma sugestão com uma com um pedido de informação ela é de extrema importância deputado nós temos aqui saindo do ponto de CPI e de rompimento de barragens nós estamos tratando aqui com a assessoria técnica aqui a linha de trabalho da comissão que ela não pode ser somente voltada à barragem e à questão de segurança de barragem a questão ambiental nós temos que tratar o meio ambiente na sua amplitude é um tema específico aqui nós temos problemas gravíssimos em Minas Gerais eu posso citar um deles aqui e posso dar ênfase aqui à questão das carvoarias o sistema o sistema de licenciamento o sistema de de viabilização das carvoarias a questão do desmatamento das nossas matas ciliares da recuperação de nascentes da proteção de nascentes são tratamento de resíduos são problemas sérios que estão comprometendo o nosso meio ambiente como um todo e pode sair daqui eu espero que em breve vá sair daqui de acordo com todas as informações recebidas com as audiências públicas realizadas projetos de leis que possam fazer de Minas um estado referência na proteção e bem-estar ambiental e aí eu vou estar aqui aberto deputado para estar conversando com todos os parlamentares e a gente discutir esses temas e os nossos animais que precisam urgentemente é uma questão não só de meio ambiente de saúde pública e de direitos humanos também eu agradeço a todos os parlamentares pela participação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos eu pedi só o deputado Raul Belen para a gente conversar sobre as se o Oswaldo puder ficar aí também tem algum tem algum